Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como eu faço as minhas unhas, porque pra quem não sabe, isso aqui é unha postiça, não é minha unha de verdade, né? Ela não existe. E sempre quando tem alguma coisa, assim, importante, eu coloco em unha postiça pra ficar bonitinho. Então, se você quer saber como eu faço as minhas unhas, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, eu vou começar passando o amolecedor de cutículas pra facilitar, né? E é bem simples, é só passar por cima das cutículas, espalhar com o dedo e colocar um algodão por cima. Agora eu vou borrifar um pouquinho de água por cima. E depois a gente tem que esperar cerca de uns 10 minutinhos. Depois de esperar os 10 minutos, eu já vou começar a tirar a cutícula usando o alicate normal e essa espátula pra empurrar a cutícula. E aí fica mais fácil, né, pra tirar. E é bem simples, não tem segredo nenhum. Você só tem que tomar cuidado pra não arrancar bife, né? E ficar com a cutícula toda sangrando e aí vai ficar horrível e vai doer, enfim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu já vou começar a colar a unha postiça e eu uso essa da Kiss New York e a cola também da mesma marca. E eu recomendo muito essa marca pra vocês, essa marca é ótima. A cola é maravilhosa, cola super bem as unhas e a unha também é super boa. Enfim, e aí eu vou pegando e testando, vendo qual formato fica melhor nas minhas unhas. E aí eu sempre vou gravando o número. Por exemplo, eu coloquei em uma unha, aí eu olho o número embaixo, que embaixo tem um número, e aí na outra mão eu vou procurar do mesmo número pra colocar na mesma unha. Enfim, acho que vocês entenderam, né? E aí é só ir testando e aí depois de separar todas as unhas, eu colo tudo. E na hora de colar a unha, sempre tem que tomar cuidado pra não colar a unha toda torta, né, que senão fica feio. Então tem que reparar pra ver se você tá colocando no lugar certinho e colando certinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de colar todas as unhas, eu vou começar passando a base, e mesmo que seja na unha postiça, é bom passar a base, porque vai dar um acabamento bem melhor nas suas unhas, e vai ficar bem mais bonito, então passem a base. Depois de passar a base, eu vou vir com esse esmalte renda, e vou passar duas camadas no dedo anelar, que vai ser o dedo que a gente vai colocar a película. Agora com esse esmalte vermelho da Risqué, eu vou começar a pintar as outras unhas, enquanto eu espero secar a que eu passei esmalte renda, pra depois colocar a película, né? E não pode esperar secar muito, porque senão a película não cola. Então eu só vou começar mesmo a pintar, e depois eu volto a pintar as unhas de vermelho. Agora eu já vou colocar a película, eu vou usar essa daí, que é uns lacinhos branco e vermelho. E como vocês estão vendo, a desastrada que rasgou a película no meio, mas se isso acontecer, não se desesperem, é só pegar uma pinça e tentar ao máximo colocar elas como se nada tivesse acontecido. Mas não tem problema, né gente? Acontece, então se ficar um pouquinho torto, não tem problema. Agora, depois de colocar a película, a gente precisa tirar as sobras com a acetona, e depois passar uma base por cima, porque se você não passar a base por cima da película, ela vai sair quando você lavar a mão. E agora eu já vou continuar pintando as outras unhas, eu vou passar duas camadas desse esmalte, porque eu quero que fique uma cor bem bonita e não fique falhado. E aí E aí Tchau, tchau. Agora eu vou finalizar as unhas passando esse extra brilho, que é um detalhe a mais, se você não tiver ou não quiser passar não precisa, mas eu passo porque eu adoro o brilho que dá e deixa a unha muito bonita. E esse é o resultado das unhas, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido como faz tudo certinho. Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Beijos!